Boa noite, queridos amigos, companheiros do Chico Xavier. Que saudade! Boa noite a todos aqueles que me dão o privilégio de audiência na conversa desta noite. Eu agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui com todos vocês. Hoje a nossa conversa, a nossa palestra vai versar sobre uma canção talada de Grasmo Carlos e Roberto Carlos que se chama É Preciso Saber Viver. Primeiro, quero informar preliminarmente que os nossos comentários sobre o texto desta canção estão intimamente ligados com o Evangelho de Jesus Cristo e com a iluminação da doutrina espírita. De tal forma que esses mesmos comentários não refletem o pensamento dos autores da canção. Pensamento esse que eu desconheço e que respeito integralmente. A nossa conversa, portanto, está estritamente voltada por aquilo que o Evangelho nos traz e pelos princípios que norteiam a doutrina espírita. É preciso saber viver e espera que a vida seja feita de ilusão. Pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. Toda pedra é preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Toda flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem você pode escolher. É preciso saber viver. A primeira frase desta canção diz assim Quem espera que é a vida. E nesse sentido então logo percebemos que todo o conteúdo dessa mensagem gira em torno da vida. Então nós nos perguntamos, e o que é a vida? O conceito espírita de vida, que é aquele que nos importa, traz evidentemente uma amplitude bem superior àquele conceito que restringe a existência a uma única. Nesse sentido então, vamos buscar em O Livro dos Espíritos uma pergunta que Kardec fez a respeito da existência. E eles responderam assim A vida do Espírito é que é eterna porque a do corpo é transitória. Quando o corpo morre, a alma repama a vida eterna. Criados por Deus, simples e ignorantes, mas com uma trajetória à nossa frente que nos leva até a perfeição, esse é o sentido de vida, de vida eterna que a doutrina lastreada no Evangelho traz para o nosso entendimento. A vida, na verdade, é um entrelaçamento que se dá entre as vidas passadas com a vida atual e as vidas futuras. Porque a doutrina espírita reencarnacionista por excelência vai nos informar e nos iluminar que todo esse projeto evolutivo, essa caminhada rumo à perfeição tem evidentemente todo esse vínculo. Embora a vida passada nos mereça e quando em vez a atenção e a vida futura também é da vida presente naquela que o Renascimento está nos proporcionando nesta oportunidade. É na vida presente que nós devemos focar o nosso maior interesse, o nosso melhor tempo. porque dela nós podemos extrair resultados do passado que podemos quitar. Nós podemos ter experiências, provas que podemos superar e com isso, então, vislumbrar tudo aquilo que nos espera a chamada vida futura. A mensagem de Jesus nesse sentido, falando sobre a vida presente, é muito elucidativa quando ele fala de uma forma assim metafórica que quem acha a sua vida perdê-la-á e quem, todavia, perde a sua vida por minha causa achá-la-á. Jesus falava aos seus discípulos quando anunciou essa sua mensagem num momento muito importante da sua trajetória porque, de uma forma realista, ele alertava aqueles que se propunham acompanhar das dificuldades, dos sofrimentos, dos momentos efetivamente difíceis que acompanhariam as suas trajetórias porque a causa de Jesus vinha trazer uma revolução que espiritualmente proporcionaria meios para que a humanidade pudesse de alguma forma se iluminar por essa mensagem e assim despertar de uma forma mais possível dentro do seu processo evolutivo. Perder a vida para achá-la, portanto, dentro da mensagem do Cristo é tornar a vida como uma especial oportunidade de que todos nós estamos nos valendo para desenvolver as potencialidades com que somos brindados nesta caminhada do simples para a perfeição. A vida, portanto, dentro da doutrina espírita tem essa concepção e não se vá também entender que por ser reencarnacionista e, portanto, entender que durante a vida nós possamos cometer equívocos que eles vão nos proporcionar um final infeliz. E estaremos destinados a uma chamada perdição. Porque isso está contrariando esse pensamento da perdição. Está contrariando aquela colocação que Jesus faz a respeito do nosso Pai. Aquele Pai que faz nascer a chuva, cair a chuva sobre os justos e os injustos e o sol também. Mas é através de duas parábolas muito interessantes, muito profundas, que Jesus Cristo nos dá a exata dimensão de que somos dentro do contexto de vida eterna, espíritos destinados a alcançar a curiosidade da perfeição espiritual. Essas duas palavras, uma delas fala da ovelha perdida, aquele pastor que se propôs, portanto, a procurar. E a outra da drácula perdida, daquela mulher que, remexendo as coisas da casa, buscava e encontrava. mas dentro dessas duas palavras, existe uma palavrinha que é especialmente informativa e básica para entender essa lei divina que nos proporciona sempre a oportunidade de caminhar. Essa palavrinha chama-se até. É quando na parábola da ovelha ela diz que o pastor saiu a procurada até encontrá-la. E a mulher até encontrar a sua moeda. Esse até, portanto, elimina qualquer possibilidade de desistência, qualquer possibilidade de não encontrar. E é isso do que a lei divina na sua sabedoria e na sua perfeição nos oferece. Mais tempo ou menos tempo, dentro do caminho da vida eterna conseguiremos a trajetória que nos leva do simples para o completo e nos leva da ignorância para a sabedoria. Não há, portanto, como se perder na existência e como pelas luzes da doutrina espírita é encantador, é confortante nós sabermos que somos espíritos destinados fatalmente a conquistar a perfeição. Diz ainda a letra da canção que é preciso evitar-se a ilusão porque dentro dessa concepção que a letra nos traz, ela diz que espera que a vida seja feita de ilusão ou que até pode nos envolver num processo de solidão. a ilusão se dá quando na verdade nós perdemos o foco essencial da existência e isso nos conduz a caminhos que possivelmente nos tiram o foco mais precioso, mais importante da nossa vida, da nossa vida presente e da nossa vida como seres eternos. a solidão quando bate e chega precisa evidentemente ser banida da nossa concepção de vida porque dizem os espíritos nós somos criados para a felicidade e somos felizes toda vez que nos alinhamos com as leis divinas e infelizes e nos desarmonizamos. Para nos dar a ilustração o ensino para nos ensinar o caminho dessa vida eterna que caminha para a evolução espiritual Deus nos manda dizem os espíritos de vez em quando ou quantas vezes necessária seus prepostos luminares que através da sua presença na terra em quaisquer dos domínios religiosos filosóficos científicos nos vem alertar sobre essas mesmas leis divinas das quais muitas vezes a gente se esquece um pouco Jesus Cristo é esse iluminar é esse espírito perfeito que nós os cristãos e os espíritas consideramos como o espírito maior o diretor espiritual do nosso planeta a perfeição pura que estando entre nós nos trouxe a melhor e a maior que todas as mensagens continua a canção dizendo que é preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer é preciso ter cuidado o que é o cuidado? o cuidado é aquele aquela atenção que nós podemos ter com a nossa saúde com a nossa alimentação com o nosso carro com o nosso bem-estar físico e especialmente com o nosso bem-estar espiritual a mensagem diz evidentemente que todo esse cuidado essencial para evitar o sofrimento vem através em algumas ou em muitas oportunidades pelos luminários que a divindade nos envia dentre eles Jesus Cristo ele nos deu a primeira receita a primeira dica para que nós possamos zerar pela nossa vida espiritual e também pela material a primeira informação que nos dá a clareza de como o cuidado pela vida deve merecer todo o nosso carinho e toda a nossa atenção essa mensagem está naquela naquele mandamento quando um fariseu perguntou ao mestre qual seria o maior mandamento da lei e Jesus simplesmente respondeu o maior mandamento o maior mandamento é que amarás o teu Deus e todo o teu coração de toda tua alma de todo teu entendimento esse é o primeiro e grande mandamento o segundo arrematava Jesus o segundo semelhante semelhante portanto ao primeiro é o amor ao próximo e o amor a si mesmo pela primeira vez Jesus dava uma palavra de informação ressaltando a importância desse grande mandamento e dentro dele talvez o mais sério o primeiro e o mais importante que é o amar a ti mesmo amar-se porque quando a gente se ama consegue por consequência amar o próximo e por uma consequência maior ainda amar a Deus é impossível amar a Deus e ao próximo se nós não nos amarmos quando se fala em amar-se deve-se de plano entender que está excluído aí a figura do egoísmo não é o amar-se por Deus o maior porque eu sou o mais bonito porque eu sou o mais rico porque eu sou o mais inteligente porque eu sou o mais capaz esse amar-se de que nos fala o evangelho é aquela figura que a expressão nos dá do amor incondicional nós sabemos que na linguagem grega a expressão amar e amor tem vários significados mas esse amar-se do mandamento maior é o amor incondicional aquele que não espera respostas aquele que não espera a consequência de volta o amar-se portanto é aquele amor dadivoso que simplesmente é o amar por amar dentro dessa figura do amar-se como sendo na mensagem do Cristo o mandamento de grande importância nós vamos nos perguntando e como efetivamente nós podemos nos amar quais são os segredos quais são os passos que possam nos levar a desenvolver dentro de nós essa preciosidade que se chama amar-se no livro dos espíritos 909 Kardec perguntou de uma forma assim bastante própria bastante completa perguntou o seguinte poderia sempre o homem pelos seus esforços vencer suas más inclinações pode sempre vencer más inclinações pelo esforço e a resposta foi enfática começando com um sonoro sim e os espíritos complementam sim e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes que coisa fazendo esforços muito insignificantes quais são esses esforços insignificantes que estão ao nosso alcance para que nós possamos desenvolver o nosso amar-se são muitos mas o próprio livro dos espíritos respondendo Kardec mais uma vez nos dá a resposta nos dá a solução quando Kardec pergunta aos espíritos o seguinte qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal veja uma pergunta muito bem formulada vou repetir meio prático eficaz nesta vida para resistir à atração do mal e então os espíritos responderam uma resposta curta uma resposta profunda uma resposta para sempre um sábio da antiguidade como diz conhece-te a ti mesmo disse o pesquisador eu li isso num livro de boa qualidade que para nós conseguirmos a excelência em algum setor da nossa existência excelência no trabalho excelência na família excelência na produção de um bem são necessárias pelo menos dez mil horas não sei se dez mil horas seriam o suficiente para que nós pudéssemos nos conhecer fica aí por aí a dica desse sábio quem sabe as dez mil horas serão mais do que insuficientes ou se necessárias talvez um pouco de um milhão de horas a primeira consequência de se abrigar a nós próprios o nosso conhecimento o conhece-te a ti mesmo a primeira consequência é que nós precisamos de plano nós precisamos ao trazer essas construções conosco nos livrarmos de uma coisa chamada culpa e nem nos martirizarmos pelos equívocos que possamos cometer nas passadas existências ou nesta fazendo o nosso pequeno esforço no sentido portanto de nos conhecer e de praticar o bem e não o mal fazendo nossos pequenos esforços é preciso portanto que nós nos valhamos da iluminação da doutrina espírita e da grandiosidade da mensagem de Jesus Cristo vejam o que nosso mestre falou a respeito da vida não estejais inquietos pelo dia do amanhã porque o dia do amanhã cuidará de si mesmo a cada dia basta o seu mal ninguém e ainda falando Jesus Cristo uma mensagem profunda que ele nos dá uma imagem perfeita de como nós podemos desenvolver as nossas potencialidades eliminando de nós todas as consequências da culpa ele fala que para olhar para a frente quem pega do arado e olha para a frente está apto a ter o reino de Deus quem pega do arado é porque está plantando produzindo e esperando a colheita e nesse trabalho e nesse afã recomendo ao mestre ensina Jesus olhe para a frente porque só assim você conseguirá desenvolver as potencialidades que tem dentro de si olhar para a frente é portanto uma das boas maneiras uma das boas fórmulas para nós conseguirmos exercitar aqueles pequeninos exemplos de que nos faz a resposta anterior esforços dissemos espíritos até certo ponto insignificantes a figura do filho pródigo é muito eloquente é muito presente é muito concreta porque o filho pródigo quando decidiu voltar-se para o pai ele simplesmente retomou o caminho e não ficou preocupado com as suas culpas passadas já tomou o caminho que deve ter sido difícil ver passar mas ele já tomou o caminho com aquela disposição de reencontrar o pai ou seja de se re-harmonizar com as leis divinas nada de culpas portanto para que nós possamos considerar que fizemos naquela oportunidade o que melhor poderíamos ter feito e que não se pode evidentemente perpassar a existência fazendo pequenos esforços praticamente dizendo de si para comigo quer saber alguma coisa então sou a si mesmo eu não vou melhorar eu não vou fazer nada que possa aperfeiçoar a minha existência então o conhecimento a ti mesmo é tão eficaz mas tão importante que ele vem abençoado por uma outra mensagem evangélica quando Jesus vos disse brilhe a vossa luz porque só tem luz e só brilha quem tem a luz portanto Jesus afiançou que nos ensinou e nós temos a luz ele nos instigou a fazê-la brilhar no livro chamado escutando o sentimento que é de autoria de um espírito chamado permaneci de voo nós temos uma parte de uma oração que realmente me emociona me instrui e me encanta e eu quero transmiti-la irmã Cid Fou foi contemporânea de Allan Kardec muito jovem ainda contribuiu eficazmente como médium que é para a reformulação da segunda edição do livro dos espíritos e hoje ela nos vem através de seus livros especialmente esse nos dar sobre o problema da vida e sobre o problema da culpa do arado sobre enfim todas as informações que o Cristo nos deu uma lição inesquecível no prefácio desse livro ela tem a uma oração que se chama oração de longa é linda é emotiva ela nos traz o bem-estar espiritual que a gente só sente mesmo nos momentos mais propícios para a oração mas no texto dessa oração há um pedido que convém nós sobre ele pensarmos Senhor permita-nos aprender a gostar da vida e a amar nós mesmos Senhor permita-nos aprender a gostar da vida e amar a nós mesmos e há no livro dos Espíritos que nos dá evidentemente algumas informações que são importantes para esse amar foi quando Allan Kardec perguntou aos Espíritos na pergunta 8, 9 e 4 por que as pessoas se fazem o bem naturalmente aquelas pessoas que são naturalmente boas e sempre estão percebindo alguma forma de exercitar o bem mas Allan Kardec complementa a pergunta essas pessoas que fazem o bem naturalmente teriam evidentemente alguma igualdade com aqueles que só fazem o bem através de uma luta contra a sua própria natureza ou se esses que têm essa luta para efetivar o bem teriam os mesmos méritos daqueles que o fazem naturalmente a resposta é longa mas uma dessas partes me realmente chamou atenção é quando os espíritos disseram que as pessoas que praticam o bem naturalmente é porque na verdade isso se lhes tornou um hábito portanto o hábito de praticar o bem nas mais insignificantes formas de esforço que nós pudermos ter o hábito é uma conduta sobre a qual o conhecente a ti mesmo deve nos sugerir algum tipo de apreciação em bem e nós conseguimos através do esforço praticar habitualmente mesmo que sejam as menores formas de fazer o bem logo esses hábitos estarão incorporados na nossa maneira de ser e quando isso acontece nós não conseguimos agir de uma forma diferente vou dar um simples exemplo conosco todos os dias no trânsito se por algum conhecimento nós tivermos o hábito de ter equilíbrio entendimento e até compreender aquele conhecimento a nossa reação habitualmente será aquela da forma como Jesus nos ensinou uma formação de equilíbrio uma formação de paciência e uma informação de compreensão Jesus Cristo fala um pouco mais sobre a vida é legal essa parte do meu engenho quando ele diz por isto vos digo não andeis ansiosos pela vossa vida não andeis ansiosos pela vossa vida quanto porque a vez de comer ou de beber vestir não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a veste Jesus na sua mensagem sempre sábia sempre adequada não exclui que nós possamos de uma forma possível buscar o conforto material lutar pelas nossas condições de vida dentro daquilo que de melhor nos for possível em consequência dessa laguna Jesus apenas ressalta que tudo isso pode ser feito sem que nós o façamos com ansiedade ansiedade quando bata a nossa porta entra é difícil de sair custa muitas vezes esforços situações pelas quais nós causamos a nossos próprios sofrimentos então se nós tomarmos a palavra mestre como uma orientação segura lutar pela vida sim buscar o conforto material sim buscar aquilo que de melhor é possível sim mas excluindo disso tudo a ansiedade que põe por terra todo o nosso esforço que impede a nossa condução espiritual e muitas vezes pode nos trazer algumas consequências desagradáveis ou preta ainda a letra da canção dizendo o seguinte para mais tarde não sofrer para mais tarde não sofrer o esforço portanto do amar-se deve estar muito ligado a essa condição de não criar um crescimento futuro é aquilo que nós chamamos eventualmente de lei de causa e efeito de semeadura e colheita porque se todas as vezes em que essa lei opera e nós possamos pela causa e efeito pela semeadura e colheita nós possamos nos amar e com esforço praticar algumas bondades logicamente nós estamos espantando no nosso futuro espiritual o sofrimento e ainda diz a letra é preciso saber viver é preciso saber viver saber saber o que é saber saber é quem sabe saber é o sábio e o sábio é o que tem sabedoria a sabedoria não implica necessariamente no alto grado nesta vida de intelectualidade nem de conhecimentos na área científica cultural saber portanto e a sabedoria implica também na postura do sentimento porque diz Jesus que o sentimento é exatamente onde está o nosso tesouro o teu tesouro está onde está o teu coração a sede do nosso sentimento é evidente que a inteligência o progresso intelectual fazem parte do processo evolutivo mas nada se equilibra nesse processo se junto com o conhecimento nós não tivermos desenvolvido o nosso sentimento as nossas virtudes aquelas potencialidades que vão nos tornar um dia seres perfeitos e ainda assim os espíritos perguntaram para o Allan Kardec perguntou para os espíritos é a pergunta 238 são ilimitados ilimitadas as percebições e os conhecimentos dos espíritos eles sabem de tudo pergunta curiosa não é? se são ilimitados e se os espíritos sabem de tudo e a resposta foi dentro dos princípios doutrinários quanto mais se aproximam da perfeição tanto mais sabem está escrito nos livros espíritas que os espíritos não conhecem tudo não sabem tudo e muitas vezes sabem menos do que nós mas no instante em que essa sabedoria vai se desenvolvendo principalmente a necessidade no sentimento no coração essa sabedoria vai permitindo que nós subamos os degraus da evolução espiritual até saber tudo gostoso não é? deve ser muito gostoso a gente saber tudo que bom bem diz ainda que a letra da canção que é preciso saber viver dentro portanto dessa sabedoria de vida nós temos que ter algumas exemplificações algumas dicas para que nós possamos exercer a sabedoria para que nós possamos através de pequenos esforços mostraram pelo menos assim um fiato de sabedoria sentimental há muitas sugestões muitos conselhos muitas dicas mas eu vou trazer aqui para os nossos companheiros uns versos que um companheiro nosso me mandou certa vez e que são devidos a uma poetisa chamada Cora Coraline Cora esteve emolou por algumas vezes já há algum tempo com certa idade porque tinha um filho que tinha atividades militares aqui em emolou e durante essas vezes nas suas representações e dedilhando os seus versos ela nos trouxe esta pequena mensagem que são dicas que são sugestões para que nós possamos aplicar a sabedoria da vida diz a poesia de Cora não não ser se a vida é curta ou longa mas ser que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas muitas vezes basta ser o colo que acolhe o abraço que envolve a palavra que conforta o silêncio que respeita a alegria que contagia o olhar que acaricia o amor que promove e é isso que dá sentido a vida que não seja nem curta e nem longa mas que seja apenas intensa então dentre esse rolo de sugestões da poeta da poetisa nós podemos escolher aquelas que na verdade nós estamos dispostos a aplicar pode ser uma pode ser duas mas se forem todas meu Deus do céu revolução espiritual até logo toda pedra no caminho você pode retirar aí começam as colocações do termo pode da palavra pode a gente sabe que pode quer dizer opção pode e também não pode então quando se fala em pode e quando se diz que toda pedra no caminho você pode retirar é porque nós temos aí a opção que são pedras no caminho não serão os dias mais deliciosos com certeza as pedras são os momentos de dificuldades de desencanto de enfermidades e a lista vai por aí ela é muito longa pedras que nós colocamos nesta encarnação ou em encarnações passadas pedras que nesta encarnação temos a chance de retirar e como é possível fazer-se algum tipo de atuação para se retirar as pedras só um meio não há outro caminho não há outro modo o meio se chama compreensão porque quando nós compreendemos nós temos ânimo para enfrentar e aí entra então a beleza da doutrina espírita que nos coloca com racionalidade com clareza com consenso o porquê muitas vezes dessas pedras e o porquê compreendendo enfrentando nós possamos superá-las por isso nós estamos evidentemente considerando que as pedras não são uma espécie assim de maldade divina ou um acaso que os nossos caminhos nos aprontam pedras são efeitos desta ou de vidas passadas podemos retirá-las podemos especialmente com a compreensão dentro da compreensão a resignação que não é facilidade para podermos então enfrentá-las e diz ainda a canção se o bem e o mal existem você pode escolher ainda ainda pode o bem e o mal nós podemos escolher mas o que é o bem e o que é o mal mais uma vez aqui a luz da doutrina espírita Kardec perguntou aos espíritos o seguinte como se pode distribuir o bem do mal e a resposta veio claro o bem é tudo que é conforme a lei de Deus o mal tudo o que ele é contrário assim disseram aos espíritos assim fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus fazer o mal é infringida o bem importante é a harmonia com a lei e o mal é o descompasso evidentemente pode ser simples mas a inteligência dessa informação faz com que nós reventamos a outra parte de ouvir os espíritos porque a gente pode se perguntar como é que eu posso distinguir o bem do mal e os espíritos disseram o seguinte Deus implantou na sua criação no seu filho uma coisa chamada consciência e dentro dessa consciência ele colocou as suas leis divinas quando Deus portanto implantou a lei a sua lei na nossa consciência é porque ele nos deu a capacidade de avaliar o que é bem e o que é mal essa compreensão logicamente está vinculada ao grau evolutivo de cada espírito ninguém pode verificar no horizonte do primeiro andar porque ele fica no último de tal maneira que a consciência nos alerta ela nos dá o sino da campainha nos informando olha isto é bem e isto é mal cabe a nós portanto dentro daquela sugestão de nos conhecermos a si mesmos e especialmente de nos amarmos caro e portanto aqui a sugestão de que nós teremos sempre aquelas exemplificações do que para nós é bem e para nós é mal mas também complementa a canção e é muito importante quando ele diz que nós podemos escolher porque a escolha é o resultado de uma opção é aquilo que nós chamamos na lei divina como a lei do livre arbítrio Jesus Cristo falou muitas vezes da opção muitas vezes mas há uma passagem do evangelho que eu gostaria de recordar com os meus queridos companheiros porque ela é pouco citada e ela representa no meu foco no meu entendimento um belo exemplo de escolha de opção Jesus Cristo reuniu e designou certa vez setenta dos seus discípulos para uma tarefa muito importante eles iriam palmilhar pelos caminhos por aqueles que o mestre ainda iria percorrer e há um grupo de dois visitar as aldeias visitar as pequenas cidades visitar enfim as pessoas para levar a mensagem e essa mensagem evidentemente dizia o mestre se não for acolhida se for repelida não se impressione saiam da casa que ela repelir voltem para a estrada sacudam o pó das sandálias não se martirizem não se culpem e prossigam na jornada algum tempo depois a volta dos chamados setenta da galileia aqueles que recebendo a designação do mestre optaram por exercendo e voltaram com uma alegria um olhar de contentamento de emoção dizendo para o mestre mestre nós conseguimos curar nós conseguimos transmitir a sua mensagem e aí então está um belo exemplo da opção que se é feita em favor do nosso próprio bem espiritual também gostaria de relembrar aqui uma um episódio que me marcou gostaria que vocês recordassem o público sábado passado eu estava assistindo a um programa chama-se Altas Olhas na TV Grupo o Serginho Grosmo é o condutor desse programa é o apresentador e nesse quadro por causa da pandemia as figuras são apresentadas cada uma de sua casa interligadas pelos sistemas de comunicação e um desses quadros desse programa apresentava o ator Flávio Assunção que devia evidentemente no diálogo com o apresentador falar a respeito de um fato importante da sua vida e que pessoa estaria envolvida nesse fato e então o ator começou a narrar um fato que ele julgava muito importante tomou e se espia numa favela de Rio de Janeiro um jovem de vida difícil família com parques recursos situação social difícil portanto milimbrosa muito propensa talvez sem caminho um jovem que se de uma forma assim que nós consideraríamos uma forma divina se apaixonou pelo violino e se pôs portanto a tocar de novo tocava para as pessoas levando com a sua arte com a sua música o bem estar a serenidade a mudança às vezes de comportamento chamava-se de Natan um dia Natan é surpreendido por uma mensagem por uma correspondência que dizia que ele havia sido galadoado escolhido para uma bolsa de estudos na mais famosa Universidade de Música da África alegria muita alegria de um lado preocupação do outro porque isso implicava na existência de recursos que no momento ele não tinha mas tomando consciência do episódio o ator Fábio se propôs a solidariamente contribuir e fazer com que os recursos necessários fossem encaminhados para o jogo e lá vai ele então para a Áustria num curso de pelo menos cinco anos que ainda está executando o que está fazendo mas um curso que lhe dará evidentemente um aperfeiçoamento em alto grau na sua no seu dia ele hoje falando com o Fábio por intermédio do programa dizia da sua emoção da sua alegria do seu contentamento porque na verdade para ele a música representava uma forma de tocar o sentimento das pessoas então ele ele falou duas coisas que me marcaram primeira que ele nesse caminho que era possível dentro do ambiente em que vivia escolheu optou pelo caminho do violino e assim conseguindo agora airosamente trilhar com todo o sucesso que ele está à frente e já está à sua frente com todo o sucesso alcançar o seu grande objetivo escolheu portanto o segundo ponto que ele marcou é que escolhendo e se tornando um virtuoso do violino ele pretendia um dia voltar à sua favela e montar uma escola de música que pudesse através dessa arte sensibilizar o coração das crianças tornando-as homens dignos e propensos a seguir o seu próprio exemplo é preciso saber viver é o final da atenção mas antes de encerrar a nossa conversa eu quero também rememorar uma frase uma dessas que os filósofos os sociólogos os estudiosos enfim das matérias humanas conseguem nos deixar como mensagem há um programa um seriado na TV na TV fechada quando o episódio termina alguém relata menciona uma dessas frases e uma delas ocorreu há pouco tempo me marcou era uma frase devida a Mark Twain viveu há muito tempo tinha várias outras expressões importantes e se tornou famosa por isso mas esta realmente me sensibilizou e me fez pensar um pouco mais quero transmiti-la aos meus companheiros ele diz o seguinte há duas datas mais importantes da sua vida há dois dias que são os mais importantes da sua vida primeiro é quando você nasceu a segunda data mais importante da sua vida é quando você falou e se perguntou por que e aí a gente volta com a doutrina espírita e vai se perguntando por que eu estou neste renascimento por que estou vivendo no presente e qual é o objetivo maior da minha reencarnação cartel perguntou isso aos espíritos a pergunta não três dois eles responderam o por que nós vivemos a primeira das finalidades é exatamente a expiação e a aprovação é o que dá e é o estar vencendo um desafio assim o a